É fim dos tempos Quando Jesus Cristo está voltando Ainda há tempo de você se preparar Por mais que o mundo lhe ofereça tantas coisas Na salvação só em Jesus vai encontrar Decida logo, a porta ainda está aberta Não paga nada se você quiser entrar Aceite a Cristo e terá a salvação Tenha certeza, sua vida vai mudar Jesus subiu e prometeu que voltaria Mas não revelou o dia em que iria voltar Aceite a Cristo, Ele está lhe esperando Pouco tempo está faltando para Ele retornar É fim dos tempos Por mais que Jesus Cristo está voltando Ainda há tempo de você se preparar Por mais que o mundo lhe ofereça tantas coisas A salvação só em Jesus vai encontrar Decida logo, a porta ainda está aberta Não paga nada se você quiser entrar Aceite a Cristo e terá a salvação Tenha certeza, sua vida vai mudar Jesus subiu e prometeu que voltaria Mas não revelou o dia em que iria voltar Aceite a Cristo, Ele está lhe esperando Pouco tempo está faltando para Ele retornar Aceite a Cristo, Ele está lhe esperando Aceite a Cristo, Ele está lhe esperando